Música Tudo que eu tenho a te ofertar É um quebrantado coração Eu queria ter muito, muito mais Mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração O quebrantado coração Move o coração de Deus O quebrantado coração Traz o céu pra nós O quebrantado coração Move o coração de Deus O quebrantado coração Traz o céu pra nós Pois ser a Deus é ir mais além É rasgar o céu com o coração É tocar a Deus com uma canção O quebrantado coração O quebrantado coração O quebrantado coração O quebrantado coração Tentando o céu pra nós O quebrantado coração Tentando o céu pra nós Move o coração de Deus Deus Amém.